Seu Bertoldo Brecht Hoje seu último dia na escola Aproveitando este seu último dia Com sugestão geral E aceitação feliz por parte da diretoria Vamos falar sobre ervas medicinais Qual o mais popular calmante que existe? Dinheiro Dinheiro? Homem, vossa insolência já viu alguém nervoso com dinheiro no bolso? Dinheiro é a erva que mais acalma neste mundo O maior calmante Tem toda a razão Aliás, por falar em dinheiro Vossa insolência soube que a minha sogra Enricou Ficou rica É nada? É nada? É, está limpando o nariz com nota de 100 mil Opa! É, isso O nariz e o resto É O resto já não precisava, o nariz já tinha chegado Limpando, se assuando com nota de 100 Se assuando Espera aí, deixa eu te dar uma beira assim Se assuando com nota de 100 mil? Se assuando com nota de 100 mil Olha isso Porque ela abriu uma lavanderia em Brasília Ficou milionária em uma semana Espera aí, espera aí, espera aí Como é que uma pessoa pode ficar rica em Brasília em uma semana? Abrindo uma lavanderia? É que a lavanderia dela era pra lavar dinheiro sujo Olha, conhece o senhor o meu direito a ficar mais uma semana Vou tentar levá-lo até o carnaval Já viu a música que eu gravei pro carnaval? Não, eu quero dizer o senhor o seguinte Já que o senhor vai me permitir ficar mais uma semana Deixa pelo menos eu cantar a minha música, posso? Não, eu primeiro quero cantar a minha Então cante 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 Você não conhece a véia Nem a cachorra, a fila que ela tem A fila da pulo quando vê O fila da pulo também Você não conhece a véia Nem a cachorra, a fila que ela tem Ô, Micoa! A fila da pulo quando vê O fila da pulo também Você não conhece a véia Você não conhece a véia Eu é quem posso dizer A fila da pulo quando vê O fila da pulo também Você não conhece a véia Obrigado Obrigado, meus companheiros de trabalho É, é, é É, é, é É, é, é É maracujá Mas segura aí É, é Capa de vô Obrigado.